Pela defesa de Kaique, sobrou, vem no smash e coloca a pancada E vem o Rodrigo aí pra trazer o controle pro jogo O lobby, vem pra pancada, o Pedro Forado defesa, trocou curtinha, Rod no lobby Backhand no contra lobby, vai pra fora Out Rod, top espinho, sobrou no fundo, contra lobby, vem Arthur, pro smash Curtinha, curtinha de novo, Rod no top espinho, a bola sobe, deu defesa Na terceira ele vem descendo pra baixo É o saque, sobrou pra Arthur e pôs pra baixo, devolveu o Kaique Tem jogo ainda, levantou essa bola Subiu essa bola, flutuou pra ele, essa bola no fundo, out, bola Nossa, sacou bem, sacou aberto na segunda, colocou pra cima Arthur no lobby Vem pro smash, pancada, deu defesa, vai no bloque Foi muito, muito boa, curta Olha lá, essa bola não cai, tem jogo, fez a fatiada Trouxe pra curta, subiu o lado na cruzada, vem Arthur pro corte, deu defesa de Kaique Essa bola na volta jogou pra fora Cobre no backhand, jogou pra cima Vem o Kaique, põe pra entrada, parece que o Rod Caique deu uma fugidinha, mas vamos ver que ainda tem muito jogo Vamos lá, vem trabalhando, o Rod avançou, avançou no corpo na segunda, ele pôs pra baixo Subiu o lobby, vem colocando o lobby no Kaique no gancho, pancada Vem subindo o lobby de novo, Arthur no gancho, avançou o Kaique Segunda chance, quebra do saque dele, né? Top spin rápido, o Rod no gancho, colocou na paralela, mas não troca, né? Olha lá, pancada, colocou a curtinha, curtinha na paralela Subiu o lobby pra baixo da defesa de Rodrigo Belo saque, subiu o lobby, lá no alto Smash na segunda bola, vem colocando pra baixo Sempre é assim Sobrou pro fundo, subiu no contralop, Kaique no gancho Sobrou essa bola lá em cima, Kaique vem descendo, deu defesa Essa bola não cai, defesa de Rod na próxima, pancada 40 a 0 Pegou, deu lobby, Kaique chegou pra trás, conseguiu recuperar Vem na curtinha, curta cruzada, Kaique na curtinha, subiu Rod vem pra pancada Rob no backhand, salvou lá em cima, colocou pra baixo Deu defesa de Arthur No curto Complicado Essa bola, na segunda colocou, deu defesa No lobby Voltou essa bola na curtinha, topspin de Rod Subiu lá em cima, ele vem no smash, pancada lá Teve um ponto que ele sentiu Belo saco Se passa essa, hein Será que o Rod ia ficar bravo? Eu acho que Esporte lhe agradecer Aqui, no tênis, às vezes dá uma triscadinha, quase não dá pra perceber Final de jogo na quadra central Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL